Hora de Digimax! É a primeira vez que vai fazer óculos? Faça com a Digimax! É isso aí! E aqui você só paga as lentes e mais nada! A partir de R$ 149,90, pra longe ou perto com antirreflexo e tem multifocal digital a partir de R$ 299,00, pai! Manda agora sua receita no WhatsApp que tá na tela e já faz seu orçamento! Ah, mas eu tenho óculos há muitos anos, aliás, meu grau aumentou bastante! Você que tem grau alto, chega de pagar caro pra ter lente fina. Aqui eu tenho lente fina em até 10 vezes sem juros no cartão, com o melhor preço do mercado! E aí você vai ter o cartão Fidelidade, porque você vai indicar um amigo, ele comprando você já ganha óculos de sol de presente! É isso aí! Indicou, fechou o negócio, ganha um óculos de sol! É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721! Óticas Digimax!